O olhar digital embarca para Las Vegas, nos Estados Unidos, onde vamos acompanhar a CIES, a Consumer Electronics Show, o maior evento de tecnologia do mundo. Por lá serão realizados negócios, as marcas vão conhecer novos parceiros, vão apresentar os lançamentos, inovações, tudo de mais ousado, né? E de novo no mundo da tecnologia. A CIES apresenta todo o cenário tecnológico em um único evento. Vai ter inteligência artificial, computação em nuvem, robótica, aviação, setor de automóveis também presente. Então, esses são apenas alguns dos assuntos que pincelei aqui, do que a gente vai ver por lá, mas claro, terá muito mais. A feira começa no dia 9 e vai até o dia 12 de janeiro. Então, esse será o assunto aqui da nossa entrevista no Olhar Digital News. Então, resumidamente, queria que você explicasse a importância da CIES no calendário tech das feiras, por que ela é a maior feira do mundo. Olha, a CIES é uma feira que já tem décadas e ela é a primeira grande feira do ano, o primeiro grande evento. Então, dá para dizer que o calendário de tecnologia do mundo começa agora. Então, muitas marcas passam o ano inteiro preparando novidades para revelar na CIES, como você muito bem falou, nas mais variadas categorias. Então, por algum tempo era uma feira que as pessoas esperavam eletrônicos, gadgets. Então, quer dizer, TVs, entretenimento, utilidades para as casas e tudo mais. E agora ela abarca todas as categorias. Para dar dimensão, espera-se que nesse ano tenham 130 mil pessoas. E lembrando que é um evento fechado. Então, imagina se o evento fosse aberto. Não tem ingresso, só pode participar quem é do setor de mídia, enfim, quem está fazendo a cobertura ou os fabricantes. Então, é o maior palco de tecnologia do mundo, sem sombra de dúvida. Então, todos os lançamentos acontecem em paralelo, é muita coisa ao mesmo tempo. A sua avaliação, a inteligência artificial deve ser um destaque desse evento, mais uma vez? Eu não tenho dúvida nenhuma, só que a minha expectativa para esse ano é o seguinte. Qual que é a grande diferença? Porque nós estamos, desde o final de 2022, basicamente, falando sobre IA. Então, o grande marco foi em novembro de 2022, com a chegada do chat GPT para o público. Em 2023, nós falamos de inteligência artificial o tempo inteiro. Só que a minha expectativa é que agora nós começamos, nós devemos ter aplicações práticas. Então, quer dizer, o ano passado, estava todo mundo falando, olha, estamos investindo em IA, as pessoas podem esperar grandes coisas da inteligência artificial. Agora, a pergunta que fica é, bom, mas a IA vai fazer o que nesse produto? Então, não basta mais, eu entendo, simplesmente, naquele primeiro momento, você falar, não, estamos incorporando IA na nossa tecnologia. Então, nós vemos aí fabricantes prometendo imagens incríveis, nós vamos ver muito do setor automotivo, de mobilidade, mas, em todos os aspectos, o que eu espero nesse ano é a chegada de recursos que os usuários possam falar ao seguinte, puxa, isso é incrível, né? Então, assim como nós começamos a usar o chat GPT, começamos a usar plataformas para gerar imagem, para gerar vídeo, a grande pergunta que esses fabricantes vão ter que responder agora é, tudo bem, você está usando IA, mas qual é o recurso prático que isso traz para a minha vida? É, isso é bem interessante, porque na CIES de 2023, o chat GPT ainda era muito novinho, era recém-nascido. Agora, na CIES de 2024, o chat GPT já está bem mais evoluído, então a gente deve ter essas aplicações, algo que a gente não teve ano passado, porque justamente era uma tecnologia, não só o chat GPT, mas é que o chat GPT deu esse pontapé inicial, e agora a gente tem tudo muito mais evoluído. Então, me arrisco a dizer que a inteligência artificial não é um novo metaverso, que ficou ali presente um ano, um ano e pouquinho nas feiras de tecnologia, e depois sumiu. A inteligência artificial deve ser cada vez mais e mais um tema falado, né Arthur? Exatamente, porque no mundo da tecnologia acontece muito isso, então 2021 era o ano do metaverso e o que acontece? É praticamente todas as marcas, elas falam, estamos atentas a isso, estamos investindo no metaverso. Por quê? Porque elas não podem reconhecer que elas estão ficando para trás, mas elas têm uma dificuldade muito grande em sustentar isso por algum tempo, então o que acontece? Eu diria que a inteligência artificial, quando ela apareceu em 2022, muitas empresas ficaram tranquilas, porque elas não estavam conseguindo engatilhar, não estavam conseguindo mostrar coisas práticas no metaverso. Mas agora não é mais aquela novidade, como você falou do chat GPT novinho, nós já temos um amadurecimento, e aí o que começa a acontecer? Não é uma onda passageira, mas agora que nós vamos começar a separar quais são as empresas que têm coisas interessantes de verdade e quais eram aquelas que em 2023 estavam mais falando do que entregando alguma coisa. Como nossos espectadores podem perceber, corrigimos aqui o problema do ECO, então eu já posso voltar a conversar normalmente aqui com o Arthur, fazer perguntas um pouco mais prolixas, por assim dizer. Então, Arthur, vamos falar um pouquinho de uma paixão nacional, falar de carro, todo brasileiro gosta de carro, e as empresas do setor automotivo, elas têm se aproximado um pouco mais do conceito de green tech, empresas de tecnologia verde, tentado sair um pouco dessa coisa de montadoras tradicionais, poluidoras, muita emissão de CO2, enfim, estão tentando mudar um pouco essa imagem, pelo menos algumas. E, então, a saída para isso, claro, é que elas figurem, que as empresas estejam muito presentes em feiras de tecnologia, não só mais em salão de automóvel, etc. Foquem mesmo em tecnologia. E na CIES nós teremos um grandíssimo salão de automóvel. Muitas marcas estarão presentes, apresentando questões de sustentabilidade, já focando no setor de veículos elétricos, eletrificados. Então, na sua avaliação, pensando até que a CIES acontece nos Estados Unidos, mas é uma feira global, o mundo está mais preocupado com isso. Você acha que é uma tendência de que cada vez mais, no cenário tecnológico, as montadoras estejam presentes e mostrando essa preocupação com sustentabilidade e tecnologia embarcada? Bruno, tem uma série de fatores aqui que eu acho que são importantes. Primeiro é notar que na década de 70, 80, o percentual de elementos eletrônicos nos carros era inferior a 10%, então, da composição de um carro. E nós já cruzamos a barreira dos 50%. Então, quer dizer, é mais um computador sobre rodas do que um carro que tem tecnologia embarcada. Nós vimos nos últimos 20 anos os carros ganhando centrais de multimídia, muitos recursos de segurança, e agora nós cruzamos uma linha que é o contrário. Então, até por isso que chama a atenção quando, por exemplo, na última semana, a Xiaomi anunciou a chegada do seu carro em 2024, e quando eles falam de um plano de se tornar a quinta maior montadora do mundo em 15 anos, a razão por trás disso é porque eles falaram o seguinte, olha, nunca foi tão fácil fazer um carro. Então, se você tem um bom parceiro de baterias, se você tem uma boa plataforma, a partir daí você embarca a tecnologia em cima. Então, quer dizer, nós estamos olhando cada vez mais para o software e menos para o hardware. Então, é como se você voltasse lá na década de 70 e 80, fazendo um paralelo com os computadores, a partir do momento que ficou menos artesanal montar um computador, como era o começo da Apple e tantos outros, e as empresas começaram a poder comprar placa-mãe, placa de vídeo, processadores, memória, ficou muito mais fácil. E aí que o mercado explodiu. Então, no mercado dos carros eletrificados, nós estamos começando a viver esse momento. Então, nós estamos vendo mais players, mais montadoras, não só as montadoras centenárias. Essa preocupação que você falou da sustentabilidade é uma cobrança não só regulatória, mas por parte do público. Então, em alguns países onde a infraestrutura já é mais presente, os números são impressionantes. Por exemplo, nessa semana, a Noruega já divulgou seus números. Basicamente, no último ano, 83% dos carros vendidos eram carros elétricos. Então, quer dizer, nós temos todos os estágios, muitos estágios diferentes no mundo, o Brasil, começando a ter uma presença de híbridos e elétricos. Alguns países já com a frota, como eu falei na Noruega, mais de 80% dos carros novos vendidos. Então, é uma tendência sem volta. E só para fechar, tem muito a ver com tecnologia, mas também tem muito a ver com geopolítica. Porque petróleo você só consegue extrair em alguns pontos, poucos lugares do mundo. E normalmente são lugares com zonas de conflito, ao contrário da eletricidade, que pode ser produzida em qualquer lugar. Essa observação geopolítica é muito bem colocada. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Boatos que você estará por Las Vegas, é isso mesmo, Arthur? Pois é, e não será para fazer apostas, então. Na verdade, é para conhecer as apostas da indústria, né? Trazendo todas as informações, claro, participando também aqui do Olhar Digital News, porque é sempre o nosso convidado. Então, Arthur, nos conhecemos aqui algumas semanas nos estúdios do Olhar Digital News e vamos nos reencontrar, olha só, em Las Vegas, um pouquinho distante. A partir de segunda-feira já tem cobertura completa do Olhar Digital News. Inclusive, você já sabe, o que acontece em Vegas, não fique em Vegas porque o Olhar Digital te conta. Arthur, obrigado pela sua participação e até daqui a pouco em outro país, meu caro. É isso aí, obrigado. Vai ser incrível fazer parte dessa cobertura do Olhar Digital em loco lá na CS. Certamente traremos muita novidade na próxima semana. Maravilha, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, conversamos aqui com o Arthur Igreja, ele que é especialista em tecnologia e inovação, estará conosco em Las Vegas. Não perco essa cobertura do Olhar Digital a partir de segunda-feira. Marisa Silva também estará conosco, retomando o comando aqui do Olhar Digital News, mas direto de Vegas. Marisa Silva, 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 Mar